De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor Eu sou corajoso, soldado do rei, tô marchando como vencedor De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor Eu sou corajoso, soldado do rei, tô marchando como vencedor Vamos lá, pessoal! Um, dois, três, quatro, marcha soldado! Um, dois, três, quatro, marcha soldado! Um, dois, três, quatro, marcha soldado! Um, dois, três, quatro! Não tenho medo do escuro Não tenho medo não, hein? Não tenho medo de trovão Em minha vida estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa me atormenta Eu digo só em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor Eu sou corajoso, soldado do rei, tô marchando como vencedor Um, dois, três, quatro, marcha soldado! Um, dois, três, quatro, marcha soldado! 1, 2, 3, 4, marcha soldado 1, 2, 3, 4, marcha soldado Não tenho medo do escuro Não tenho medo de trovão Em minha vida estou seguro Estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa me atormenta Eu digo sai em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Sou o soldado da luz Sou vencedor em Jesus Não tenho medo do escuro Não tenho medo de trovão Em minha vida estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa me atormenta Eu digo sai em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Não faz não Sou o soldado da luz Sou vencedor em Jesus 1, 2, 3, 4, marcha soldado 1, 2, 3, 4, marcha soldado